A CIDADE NO BRASIL Agora vamos que vamos sentar outra vez Vamos lá Não é fácil mas vamos sentar Concentração Concentração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. E aí era por ali Zé. Não dá era por ali para baixo. Dá na mesma, mas para vocês forem por baixo é mais fácil. Aqui para Ribeira. Vão aqui para Ribeira. Vão ali em cima. Quando chegarem ali em cima ali. Ali em cima ali. Vão ver. Ponto lá. Ali, ali, ali. Ali. Descem por estival abaixo. Não sei se vocês fazem isto. Bem. Espero que tenham gostado. Para fazer a dança. Hoje em dia abraços. E até a próxima. Aqui com a nossa Dinca Coma. Tchau. 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 Tchau.